E na última reportagem da série sobre direitos humanos, você vai conhecer o programa Horizonte, que já capacitou 32 mil jovens em situação de vulnerabilidade social no país. Entre as inúmeras ações do governo federal voltadas para os jovens, sobretudo os de baixa renda, uma delas quer estimular o empreendedorismo. É o programa Horizonte, que oferece oportunidades por meio da educação profissional para quem tem de 18 a 29 anos. Em todo o país, mais de 32 mil jovens já foram diretamente beneficiados pela iniciativa, que é realizada em 31 municípios. Desde que foi criado em 2020, o projeto já lançou nove editais que agregaram parceiros públicos e privados na capacitação desse grupo. O movimento desembarcou, inclusive, no arquipélago do Marajó, no Pará. Ali, cerca de 500 jovens de 11 municípios já foram inseridos no universo de finanças, negócios e regras de mercado. Ivone, de 26 anos, se tornou empreendedora na área de alimentação. No curso, recebeu lições sobre empreendedorismo solidário, trabalho em equipe e valorização da cultura local. Hoje, ela já consegue contabilizar os ganhos pelo conhecimento adquirido. Eu pude montar o meu pequeno empreendimento, uma coisa pouca, mas que pode sofrer diversas necessidades da nossa família. Eu comecei com 155 reais e hoje eu posso dizer que está a mais de mil reais. Dentro do programa, foi criado o Espaço 4.0, com foco na área de tecnologia e inovação. Os cursos, que despertam grande interesse na juventude atual, são oferecidos de forma gratuita em institutos federais de educação. Não tem como falar de jovem hoje sem falar de tecnologia. E pensando nisso, né, a gente está difundindo e fazendo com que os jovens em situação de vulnerabilidade tenham acesso a esses espaços e a essas qualificações. Qualificação que mudou a vida de jovens como o Adeildo. Essa experiência vai ser muito importante, primeiro porque aqui no sertão de Alagoas não há local onde eu possa desenvolver atividades com impressoras de HD, com robótica e com outros cursos ofertados aqui. Obrigado.